Não será fácil, não estou dizendo que seja uma coisa tranquila, porque na verdade nós temos esta margem enorme de desempregados, os 12, quase 12 milhões de desempregados é uma cifra assustadora, e eu, sem ser repetitivo, eu quero dizer que não há coisa mais indigna que o desemprego, e isto fere um dos princípios constitucionais, que é exatamente o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, quando nós pensamos em gerar emprego, que é o primeiro tema que deve ser levado em conta das nossas preocupações administrativas e legislativas, é exatamente para cumprir este preceito constitucional. Quando há um certo amargor das pessoas, e isto nós vemos nas ruas, é exatamente em função do desemprego.